Segundo o Dr. Joseph Murphy, com apenas algumas palavras, antes de dormir, podemos dar instruções para a nossa mente subconsciente, para ativar o poder que há dentro de nós. E também podemos dar alguns conselhos que nos ajudarão a eliminar sentimentos negativos, que normalmente bloqueiam o nosso poder criativo. E neste vídeo, você descobrirá as duas incríveis palavras que reprogramarão o seu subconsciente. Por Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Subconsciente O seu subconsciente nunca fica sem ideias. Há dentro dele um número infinito de ideias prontas para fluir em sua mente consciente e fazer aparecer dinheiro no seu bolso de inúmeras maneiras. Então, quando você for dormir à noite, você dirá para si mesmo as seguintes palavras O que irá acontecer é simples. Você estará admitindo que a riqueza existe em sua realidade. Você está admitindo que existe o sucesso em sua vida. Com esta reprogramação, não há como falhar. Tudo o que você precisa está dentro de você. Você nasceu para vencer e você nasceu para ter sucesso. Basta usar essas duas palavras e os poderes da sua mente subconsciente serão ativados e você será forçado a ter sucesso e atrair riqueza. O ponto a enfatizar aqui é que se você convencer o seu subconsciente que a riqueza já é uma realidade em sua vida, você inevitavelmente se sintonizará à riqueza e ao sucesso. Há pessoas que afirmam estarem sempre tentando pagar as contas e parecem viver em uma grande luta para cumprir as suas obrigações. Em muitos casos, algumas dessas pessoas, em seus vocabulários ou em seus pensamentos, constantemente condenam ou até amaldiçoam aqueles que já têm sucesso na vida. Normalmente invejam ou julgam, dizendo que essas pessoas ganharam a vida de forma ilegal ou algo do tipo. Porém, essas pessoas não se dão conta de que na verdade estão condenando a si mesmas, pois com isso, a única coisa que fará é trazer mais escassez em suas vidas. Mas, quando não sentem isso, costumam dizer palavras para si mesmo como na minha vida, nada dá certo. Eu trabalho duro e nunca soro de ele. Essas palavras estão te sintonizando a essa frequência baixa. Se alguém estiver depositando grandes sombras de dinheiro no banco e você tiver uma quantia menor, se você se sentir incomodado ou se lamentar por não ter o mesmo, a maneira de superar essa emoção é dizer a si mesmo o quão maravilhoso você se alegra em ver a prosperidade na vida do outro. Apenas desejo para ele mais e mais riquezas. Quando você desejar isso para o outro, você estará criando em sua própria mente, corpo e em sua própria realidade o mesmo, apenas permitindo os pensamentos positivos. Então, quando se sentir irritado com a prosperidade ou a riqueza ou sucesso do outro, imediatamente mude os seus pensamentos e sentimentos e declare que você deseja ao próximo toda a riqueza e sucesso do mundo. Isso ajudará a neutralizar os pensamentos negativos em sua mente e atrairá cada vez mais riqueza para perto de você. Esta é a lei da mente subconsciente. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Gratidão por assistir. A Música A Música Legenda Adriana Zanotto